Vamos então às últimas informações da polícia, aqui direto do plantão policial, delegado de plantão hoje, o doutor Danilo Broeto. E os roubos voltaram, hein? Segundo tudo, aqui em Rio Claro, aqui é informação exclusiva. Roubo contra transeúntes. Avenida 1, rua 6 e 7, aí na região central de Rio Claro, 10h30 da manhã de ontem. A vítima, uma senhora aposentada de 64 anos, ela estava caminhando na região central quando foi abordada por duas mulheres. Uma delas disse que o pai estava passando mal e precisava de ajuda. A mulher, a vítima, ela disse que estava com pressa, não poderia ajudar. Foi quando uma das mulheres puxou a bolsa de cor azul marinho da vítima e fugiu logo em seguida, no sentido pela rua Sete. Na bolsa havia cartões de banco, cartões bancários, documentos pessoais e aparelhos de telefone celular. A vítima passou mal, ficou com a visão escurecida. Caminhou até o Jardim Público e pediu socorro, ajuda, para um funcionário da agência do Bradesco, que ligou, já que a vítima estava sem o celular, era que foi roubado, para familiares da vítima que prestaram ajuda e socorreram a vítima. Isso, 10h30 da manhã, aí no centro, em pleno centro de Rio Claro, em plena luz do dia. Daqui a pouco tem mais roubo, em porto qualificado, dentro de estabelecimento de incêndio, uma escola municipal, Rua 12, bairro Consolação, aqui da região sul, ontem, no comecinho da manhã. Segundo informação da vice-diretora da escola municipal, o doutor Paulo Kelly, ela tem 50 anos, chegou para o trabalho e percebeu a ação de beliante, que teriam invadido o estabelecimento de incêndio durante a madrugada. No local, foi apreendido um CD player e foi furtado um notebook. Ato infracional, tráfico de drogas, Avenida 68, do Jardim Cidade Azul, próximo do Parque de Mercentários. Ontem, 1h40 da tarde, o menor foi apreendido, na verdade, a palavra certa é detido, menor de 17 anos, foi apreendido pela equipe da RUT, que é a onda ostensiva com acompanhamento com motocicletas da Polícia Militar. E também, um rapaz foi investigado, um suspeito foi averiguado, um rapaz de 18 anos. Os dois estavam no tráfico de drogas. No local dos fatos, próximo de um bueiro, o valor apreendido foi de R$ 164,69, O local é ponto de venda de drogas. A princípio, os dois, eles negaram o tráfico de drogas do local, mas foram apresentados aqui na Delegacia do Plantão. Mas roubo, dali roubo em Rio Claro, os roubos voltaram. Artigo 157 da Lei do Código Penal. Avenida 11, bairro Jardim Nova Rio Claro, 5 horas da tarde de ontem. A vítima foi um homem de 46 anos. Ele estava conduzindo a sua motocicleta no sentido para IP1, quando foi abordado por dois indivíduos próximos da estrada, quando ele estava passando em ritmo lento, e foi anunciado o roubo. Os ladrões, eles levaram a pochete da vítima. Havia um aparelho de telefone celular. Um dos assaltantes aparentava ter 20 a 50 anos de idade. Pardo, ou seja, moreno, magro. Ele vestia uma camisa de um time de futebol, de listras de cores preto e vermelho, listras verticais. É, a camisa número 2 do São Paulo Futebol Clube, né? Mas houve roubo, e mais dois roubos foram registrados hoje, no começo da madrugada, Pedro Claro. Um no bairro Nova Veneza, e outro próximo do Residencial dos Mosques. É muita coisa, hein? Estou resumindo aqui as informações de polícia, porque é muita coisa, é muita ocorrência grave. Condenado, capturado, a avenida M27, bairro Cervezão, transa 25 da tarde de ontem. O capturado tem 30 anos. Na verdade, ele mora aqui na região sul, mas ele estava ontem, na agência do Boupa Tempo, lá no Cervezão. E estava atrás, providenciando uma nova documentação, quando puxaram a ficha dele, ele tinha uma bronca em regime aberto, artigo 33 da Lei do Código Penal, o tráfico de drogas. Na época, a filha era menor ainda, na vara de sua juventude, no fórum aí da região central. A polícia militar funcionava, o rapaz que seria procurado em regime aberto, foi apresentado aqui na delegação do plantão, mas era uma bronca em regime aberto. Foi liberado em regime aberto. Flagrante, porto de fios de cabos da rede elétrica, avenida 40, bairro Vila Operária, próximo da escola chancelar Raul Fernandes, próximo do Lago Azul, próximo do Centro Cultural. Tudo isso apenas como ponto de referência. E haja referência. 1h25 da madrugada de hoje. Onde o estado é morador de rua, 49 anos. Diz-se a polícia militar que estava no local apenas para uso de drogas. Ele é morador de rua, mas não conhece a consta que ele é ajudante de motorista, casado, natural de Ipura, estado do Paraná. Mas está aqui, então, claro, como morador de rua. A polícia militar recebeu a informação que havia acontecido um furto de cabos de fios da rede elétrica. Ali do lado de um carrinho de lanche, estava indo a 40, na Vila Operária, um indivíduo com uma bicicleta seria o autor que os policiais militares chegaram do local 1h25 da madruga, hein? Na madrugada, comecinho da madrugada, e avançaram o indivíduo da discussão. Com ele, os policiais militares apreenderam luvas de segurança e nove metros de cabo de fio avaliado em R$ 130,00 em dinheiro. E na semana retrasada, teve também um furto ato de vandalismo de cabos de fios. naquela região próxima do Jardim Santa Maria, no final da região norte aqui do Rio Claro, um pessoal que é morador ali e tem linha de telefone, linha fixa de uma determinada operadora telefônica, ficou com o telefone mútuo. Até aí, tudo bem. Foi a ação de ato de vandalismo, é caso de polícia. Só que esse pessoal já está quase três semanas com a linha muda, pessoal agenda da operadora para o técnico ir lá, resolver que os técnicos dessa operadora não vão. O pessoal está bravo, está pensando em ir até o PROCON e fazer um boletim de ocorrência contra essa operadora. Também por causa do fato provocado de furto de cabos de figlas. É um problema sério isso, vai acabar virando caso de polícia também. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC